Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer dois vídeos de desafios, porque são dois desafios bem parecidos. O primeiro desafio, eu fui convidada pela amiga Márcia do canal Suculentas na Laje a estar mostrando minhas bacias de suculentas. E esse projeto foi criado pela nossa amiga Kátia Crispim. Muito obrigada Márcia pelo convite. E aqui eu vou apresentar para vocês a minha bacia de suculentas. Eu não tenho muitas suculentas, eu tenho algumas aqui. Aqui nessa bacia eu tenho a paraguaense, tenho a jade, tenho a orelhinha de chueque, tenho alguns cedos, tenho também alguns senéssios, tenho aloe, rosinha do sol. Aqui eu tenho a orelha de gato. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra bacia que eu tenho aqui. E bacia de suculentas com algumas mamilárias. gente, eu tenho essas suculentas, mas eu não sei a identificação de todas, portanto eu não vou estar falando o nome, porque eu não sei. Tem algumas que são bem parecidas e eu não sou muito ligada na identificação, de ficar decorando nomes. Aqui eu tenho mais uma bacia, aqui eu tenho uma ripsalis, tem aloe, tem, eu acredito que esse aqui é o francisco balde. Como eu já falei, olha só, são bem pequenas, são mudas, mudas que eu fiz através das folhas. Aqui eu tenho um cacto. E assim, aqui estão as minhas bacias de suculentas. E aqui eu tenho mais algumas suculentas. As outras aqui estão na panela. Não é na bacia não, mas é na panela. Olha só. Aqui eu tenho a paraguaiense. Tenho esse cactuzinho aqui, que eu não sei o nome. E tenho essas aqui. Essas aqui são mudas, que eu fiz através de folhas. E aqui eu tenho a orelha de Mickey. E aqui nessa outra panela eu tenho esse colar. E tenho esse mini cacto aqui. Tem essa palma. E aqui na outra panela. E aqui nessa outra panela eu tenho mais orelha de Mickey. Tenho esse branquinho e tenho esse... Essa orelhinha vermelha. E aqui eu tenho essas duas lindezas aqui. São maravilhosas. Então, gente, essas foram as minhas bacias de suculentas. E eu quero agradecer a Márcia pelo convite. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. E... Convido você que não conhece o canal da Márcia. É o canal Suculentas na Laje. Dê uma passadinha lá para estar conhecendo o trabalho dela. A Márcia tem um trabalho maravilhoso. Vai lá conhecer o trabalho dela. E se de repente gostar, já se inscreva também. E agora eu vou fazer um outro desafio. Que é mostrar o meu berçário. Eu fui convidada pela amiga Jane Domingos. Para estar mostrando o meu berçário. E quem criou esse desafio é meu berçário Cultivos e Cuidados. E quem criou esse desafio foi a Luciana Soares. Eu não tenho berçários. Como eu já falei para vocês, eu não tenho muitos suculentos. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Gente, aqui eu peguei esse potinho. Coloquei o substrato. E coloquei essas folhas. São folhas de uma planta que eu perdi. Ela apodreceu e caiu as folhas. Daí eu peguei e coloquei aqui nesse potinho. E elas estão começando a brotar. E tem algumas que foi uma amiga que deu. Que me deu as folhas. Para mim está fazendo as mudas. Daí eu coloquei aqui. Não tem muito tempo. Algumas já começaram. Saiu os brotinhos. Olha só. E aqui eu tenho mais algumas folhinhas. Aqui nesse potinho. Gente, aqui eu tenho poucos suculentos. Não adianta eu estar comprando muitas. Porque aqui pega muito pouco sol. Aqui eu tenho mais algumas. Olha só. As folhas caem. Sim, não tem um lugar específico para ela estar colocando. Eu coloco elas aqui. Em um vaso. E elas vão brotando. À medida que elas vão brotando. Vão crescendo. Eu vou colocando nas bacias. Então é isso, gente. Quero agradecer a Jane pelo convite. Muito obrigada, Jane. Amei fazer o desafio. E como eu não sei quem já fez esse desafio. Eu vou estar deixando o convite em aberto. Espero ter cumprido bem o desafio. E eu convido você que não conhece o canal das meninas. Que dê uma passadinha lá. Para estar conhecendo o trabalho delas. E se de repente gostar. Já se inscrevam também. Eu vou deixar o link desses canais na descrição do vídeo. Para que vocês vão lá. Conhecer o trabalho delas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aí seu joinha. Deixe seu comentário. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Para que novos vídeos cheguem até você. Obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.